Os desafios para se colocar no mercado de trabalho, a gente sabe que são enormes. Por isso, criar o próprio negócio tem sido uma saída para a geração de renda e para o pagamento de contas da casa. Mas, inovar nos negócios também é um ato de reinventar a própria vida, é isso mesmo. E nas Usinas da Paz, o projeto do governo do estado do Pará, a rotina das periferias se encontra com a solidariedade e o empreendedorismo. É o que você vai acompanhar na reportagem especial feita pela nossa equipe. Eu iniciei no artesanato em 2019, inicialmente com terapia. E com o passar do tempo eu fui me aperfeiçoando, fui aprendendo cada vez mais. Então, eu resolvi passar para o lado profissional. Quem vê essas mulheres não imagina que a história de vida delas é conectada com a criação das Usinas da Paz. Espaços multiusos construídos para atender áreas periféricas com alto grau de vulnerabilidade social. Deixa aí, ó. Só o filé, né? Andréia aprendeu a fazer artesanato conjunto em uma oficina. E hoje coordena o grupo das Mulheres Empoderadas da Cabanagem. Fizeram cursos aqui, cada um no seu segmento, nós nos demos a mão e através dessa união surgiu o projeto coletivo Artesãs Empoderadas do Bairro da Cabanagem. Gera uma renda, é oportunidade que muitas querem e a gente tem essa oportunidade aqui. Nós agarramos essa oportunidade e estamos aí, estamos levando para frente. Não é à toa que o projeto vai fazer três anos e a tendência só é crescer. São mulheres que tinham diferentes problemas e que encontraram no artesanato a forma de ressignificar a sua vida. Estão empreendendo e estão melhorando a sua qualidade de vida. As Usinas da Paz começaram a funcionar em 2021 na região metropolitana de Belém, em Ananindeua, no bairro do Icuí, Guajará. Atualmente, são nove unidades em três municípios. Criadas em uma parceria entre o governo estadual e empresas minerárias, as Usinas e Paz facilitam o caminho de quem quer transformar a própria história, principalmente para quem quer empreender. Entrevistei muitos moradores do bairro do Guamá e o que eu percebi era exatamente isso, da questão do empreendedorismo, de você garantir ao jovem, ao adolescente, uma oportunidade não só de estudar, mas de ter uma oportunidade no mercado de trabalho. E a Usina da Paz é um pilar de um lugar em que as comunidades podem se desenvolver, desenvolver suas relações, se qualificarem, receberem acesso aos serviços básicos. Isso é muito importante para garantir que, em comunidades vulneráveis, você tenha a condição de desenvolver aquela sociedade. Dentro das Usinas são oferecidos cerca de 80 serviços de graça. Aqui, tudo é pensado para facilitar a vida da população, seja por meio das oficinas, serviços de saúde, cidadania, lazer, educação e esportes. Um verdadeiro oásis para o que sempre foi conhecido como um deserto de injustiça social. Verdadeiras possibilidades para quem quer crescer, principalmente na economia. Os meus produtos a gente distribui lá para o Vero Peso. E uma senhora que eu distribuo, ela falou que aqui na Usina da Cabanagem estava fazendo o curso Marketing Digital. E eu vim me inscrever. Quando eu vim me inscrever, estava acontecendo um curso de empreendedorismo, onde eu fui convidada a participar. E nesse curso que eu tive de uma semana, eu com a minha soça, foi aí que nós aprendemos que nós éramos empreendedoras. O trabalho desenvolvido nesses complexos de paz estão alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas. Esses objetivos são um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. O empreendedor, no contexto da Agenda 2030, ele é fundamental, porque ele tanto trabalha esse pilar econômico, pensando no uso, no consumo diferenciado, quanto também ele trabalha e também é beneficiário de questões sociais. O empreendedor, ele também é uma pessoa que ao longo da vida pode ter sido vulnerabilizada, mas ele é fundamental, porque ele traz novas ideias, ele traz novas oportunidades de uso do meio ambiente. O Pará será a sede da COP30, Encontro das Nações Unidas, para discutir as mudanças climáticas. O evento global é uma oportunidade para fazer um extra. E quem está de olho na conferência são os cerca de meio milhão de microempreendedores individuais, com o potencial para aproveitar as demandas desse momento histórico em Belém. Capacitações sobre mercado, sobre inovação, parceiros do SEBRAE aqui desenvolvendo também essas competências, justamente para que esse empreendedor se desenvolva, se qualifique, para que ele esteja cada vez mais profissional, preparado para o mercado, principalmente visando futuramente uma COP, em 2025. Exemplos não faltam. Aos 58 anos, o Edilson, que é formado em administração, voltou para a sala de aula aqui na Usina da Paz. A usina é de grande valia, de grande importância na comunidade. Essa estrutura voltada para a gente, disponível para a gente, eu vi a oportunidade de crescer. Todo tempo tem que haver essa qualificação. O local onde ela está inserido, aqui no bairro, nesse bairro mais populoso, para capacitar as pessoas que têm discriminação de idade. O empreendedorismo precisa estar dentro deles, porque são eles que vão fazer as mudanças necessárias dentro de cada empresa para que elas se tornem empresas mais produtivas, empresas mais modernas. De vendedor de chope a sorveteiro, o Antônio começou a sorveteria sem qualquer qualificação. Sentiu o peso disso. E hoje, corre atrás do prejuízo com as oficinas no Complexo da Cabanagem. Fiz o curso lá de técnica de controle de estoque. Está ajudando bastante, né? Manter o controle do meu produto, né? Do sorvete, coisas que eu trabalho aqui com a refrigerante. Acho que o primeiro plano é melhorar aqui, né? Reestruturar aqui com o gênio e depois buscando outros locais. Jaqueline é outra que começou no artesanato por acaso em 2019. A venda dos laços cresceu e ela se viu obrigada a buscar profissionalização. Hoje, a renda dela vem toda de sua produção vendida na loja virtual Laços da Kaká. A usina, ela trouxe pra gente aqui, morador, a capacitação que a gente antigamente não tinha condições de procurar um curso. E tudo é muito perto da casa da gente. Em 2021, eu passei por um câncer de mama. E continuei com o meu trabalho, mas diminuiu o ritmo, né? E agora eu estou voltando e pretendo ir muito, por muito mais tempo. Que projeto bacana, né? Uma verdadeira fábrica de cidadania.